Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jaqueline, sou biomédica e eu vim aqui hoje falar rapidamente para vocês sobre as habilitações do biomédico e como conseguir. Se liga só! Bom pessoal, como, na verdade, o que são as habilitações da biomedicina? A biomedicina é um curso extremamente amplo, você pode seguir micro, biomedicina estética que está super em alta agora, pode seguir biologia molecular, parasitologia, patologia que seria análises clínicas, tem a questão da toxicologia, perícia criminal não é uma habilitação, mas tem a biologia molecular, tem a toxicologia que seria incluída na questão do perito, tem acupuntura, tem análise ambiental. Existem 31 habilitações atualmente, eu já vou mostrar aqui para vocês no site do Conselho Federal de Biomedicina, então 31 possibilidades para vocês escolherem ao longo dos 4 anos de graduação, desafio né pessoal, mas como conseguir essa habilitação? Bom, primeiramente pessoal, o Conselho Federal de Biomedicina, ele diz o seguinte, que para que você exerça a sua profissão de biomédico, você precisa obrigatoriamente se formar com uma habilitação, né? Então, normalmente nas faculdades de biomedicina, existe, né? Normalmente não, né? Toda faculdade de biomedicina vai ter o estágio obrigatório do último ano, tá? Obrigatório, como o próprio nome diz, né? Ele é um estágio curricular, ele vai entrar no seu currículo acadêmico e é ele que vai dizer qual vai ser a habilitação que você vai conseguir, ok? Então, é importantíssimo, gente, vocês pensarem muito bem a área que vocês querem seguir e já tentar conseguir um estágio obrigatório nessa área, então se você quer biomedicina estética, já corre atrás de um estágio quanto antes para que chegando no último ano, você já esteja lá com o estágio preparado, tá? E qualquer ou qualquer outra área, ok? A maioria das faculdades, né? Das universidades, elas oferecem um estágio na própria universidade, mas a maioria é análises clínicas. Então, acaba que grande parte dos biomédicos, né? 80%, 90%, acaba se formando como analista clínico, em análises clínicas, ok? Bom, esse número tem mudado, tem diminuído um pouco, porque muitos alunos, eles têm conseguido estágio fora, né? Que a gente fala aí, estágio fora, o que é estágio fora? Fazer fora da universidade, em outro lugar, tá? E aí você vai ter, né? Você vai sair aí com, se formar com aquela habilitação que você escolheu, ok? Em relação ao número de horas, varia muito de universidade para universidade, então às vezes você tem que cumprir, por exemplo, 720 horas, 360 no primeiro semestre, 360 no segundo, ou 540 no total, vai depender da sua universidade. O mínimo que o conselho estabelece, se não me engano, é 500 e pouquinho, tá? Mas vai depender da universidade. Bom, então você vai, então, já sair, se formar com uma habilitação, ok? Esse é o primeiro caminho, é o que todo mundo vai conseguir. Tá, professora, mas aí eu acabei me formando em análises clínicas, porque eu não consegui estágio, acontece muito, o aluno não conseguiu estágio em outro lugar, acaba se formando em análises clínicas para conseguir concluir o curso, mas depois vai buscar outra área, que é fazer uma especialização, né gente? Porque a faculdade de biomedicina, a gente aprende de tudo um pouco, mas a gente não consegue se aprofundar, né, em todas as áreas, senão o nosso curso teria aí, né, 10 anos. Então, você tem que agora fazer uma especialização, uma pós-graduação. Se liga no canal, mais pra frente eu vou lançar um vídeo falando da diferença, das diferentes pós-graduações que tem. Curso de lato senso, estrito senso, a gente vai falar disso depois. Mas você conseguindo, por exemplo, fazer uma especialização, que seria aquela lato senso, você já pode, então, quando finalizar o curso, dar entrada lá no seu CRBM, solicitar a inclusão de uma habilitação, tá? Você paga uma taxa para fazer essa inclusão, tem que fazer a comprovação, né, daquele novo curso que você fez, um curso reconhecido pelo MEC. Aí, então, o Conselho Regional de Biomedicina vai analisar esse seu curso para, de fato, validar ou não essa sua nova habilitação e vai sair lá na sua carteirinha, ok? A minha habilitação é Biologia Molecular, tá? Porque o meu estágio obrigatório no último ano da faculdade foi Biologia Molecular. Mas, eu não fiz nenhuma especialização, mas eu fiz mestrado e doutorado, que é um tipo de pós-graduação estrito senso. Consigo pegar uma habilitação com esse tipo de pós-graduação? Consegue, muito, essa é a dica de ouro desse vídeo, muitos não sabem disso. Então, você fez um mestrado, doutorado e quer tentar aí incluir uma nova habilitação na sua carteirinha, no seu CRBM? Pode. Por exemplo, eu estou falando isso, gente, porque eu já tirei essa dúvida, já entrei em contato com o Conselho e é o que eu vou fazer, tá? Ainda não fiz, mas eu vou fazer. Por exemplo, o meu doutorado, ele foi inteirinho na área de Virologia. Assim, vai ser um problema para mim, porque eu demorei tanto, eu me formei em 2019, eu demorei tanto para dar entrada nessa inclusão, que eles reorganizaram um pouco em 2019, 2020, as habilitações, acho que foi em 2019, se não me engano, e acabou que Virologia saiu, não é mais uma habilitação. Então, não sei qual que eu me encaixaria agora, não sei mais. Mas eu poderia, por exemplo, na época, conseguir uma habilitação em Virologia, né? Porque todos os meus quatro anos de formação no meu doutorado, eu só trabalhei com técnicas de Virologia. Não seria o suficiente para conseguir em Microbiologia, porque eu teria que passar por Bactérias, Fungos e Vírus, ok? Mas aí você tem que mandar a sua tese, ou a tese de doutorado, ou a sua dissertação de mestrado, para o conselho regional da sua cidade, perto aí de onde você mora. E aí eles, então, vão analisar, uma comissão de biomédicos, eles vão analisar qual das habilitações se encaixaria mais com a sua formação, ok? Então, é uma possibilidade. E o terceiro, então, o primeiro caminho é o estágio obrigatório. O segundo, pós-graduação, seja lato senso ou estrito senso. E o terceiro caminho seria a residência médica, que aí também é uma outra modalidade, um outro vídeo que um dia eu posso fazer, tá? Mas também é possível, a residência, ela seria um tipo de pós-graduação também, né? Mas que ele já é diferente o processo seletivo de entrada, né? Por exemplo, lá na Unicamp, nós temos uma modalidade que chama aprimoramento. Não sei se tem nas universidades que vocês, perto aí da cidade de vocês, né? Não sei de onde que vocês estão me assistindo, do Brasil todo, né? Mas na Unicamp a gente tem esse aprimoramento, né? Que é como se fosse uma residência, porque o aluno tem que ficar o dia todo naquele setor, naquele serviço, participando ali da rotina daquele laboratório, prestando serviço, fazendo as análises, né? Trabalhando, atuando nessa parte técnica e, além disso, ele tem também as aulas. Então, no fim das contas, ele sai aí com uma especialização, tá? Então, acaba que você não é caracterizado como residência, tá? Mas é algo desse tipo. Então, vai depender da sua universidade, como que é oferecido. Mas residência também, você consegue a sua habilitação. E aí, tem que entrar aqui no site, ó. Vamos acompanhar aqui comigo. Sempre procure informações oficiais, né? Do site do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Biomedicina da sua região, tá? Então, eu estou aqui no site do Conselho Federal de Biomedicina. E aqui ele fala um pouco das habilitações. Ele frisa um pouquinho aqui em relação à irregularidade, né? Ou seja, se eu sou habilitada em Biologia Molecular, não posso trabalhar com análises clínicas, tá? Então, eu teria que ser habilitada em análises clínicas. Então, o Conselho Federal, ele frisa que atuar numa área para a qual você não tem habilitação é uma infração considerada, veja aqui, gravíssima, segundo o Código de Ética da profissão. Vocês podem ter a sua carteira, a sua habilitação caçada, ok? Considerada exercício ilegal da profissão. Então, vamos aí regularizar, tá? Bom, eu até preciso dar entrada aqui, ó, porque em 2019 saiu essa habilitação que é docência e pesquisa. Porque até então, gente, tem um monte de professor que não tem essa habilitação específica. Professores biomédicos que não têm habilitação em docência. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando regularizar. Os docentes, eles estão, como fala, como que eu posso dizer, aderindo mais, né, a incluir essa nova habilitação, tá? Então, o que eu percebo é que o Conselho Federal, ele está tentando incluir todas as práticas da biomedicina. E a gente tem muito biomédico que é professor, né? Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a história da biomedicina. O nosso curso, pessoal, ele foi criado justamente para preencher as lacunas da falta de docência que tinha, por exemplo, para o curso de medicina. Então, foi um curso, a biomedicina é um curso que foi criado inicialmente para capacitar docentes para atuar nas áreas da saúde, tá? Nos cursos de saúde. Então, a docência e pesquisa, partilha aí, eu não sei quando que ela foi incluída, mas pelo que eu estou acompanhando, acho que 2018, 2019, ela foi incluída. Inclui biofísica, virologia, ó, o meu aqui, eu entraria aqui. Fisiologia, histologia, patologia, embriologia e psicobiologia. Mas vejam aqui, acompanhem depois, deem uma fuçada aqui no site, olha, acupuntura, análise ambiental, bromatológica, auditoria, banco de sangue, biologia molecular, que é a minha, biomedicina estética, bioquímica, cetologia oncótica, tem um monte, gente, olha, 31 habilitações. Informática da saúde, gente, isso aqui está super em alta, é muito legal. Quem tem conhecimento de informática, aliar isso com a biomedicina é fantástico. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que são as análises em sílico, que está super em alta, rende umas publicações super legais. Monitoramento neurofisiológico transoperatório também foi uma habilitação que foi recentemente incluída nos últimos anos, assim como práticas integrativas e complementares em saúde também foi uma habilitação recentemente incluída. Patologia clínica, né, que é análises clínicas, parasito, sanitarista, saúde pública e toxicologia, 31 possibilidades para vocês, ok? Bom, pessoal, então o objetivo desse vídeo era que vocês tivessem noção de como, quais eram as habilitações e como conseguir essas habilitações, tá? Então é algo que vocês devem pensar com cuidado, a área que vocês querem seguir, o caminho mais fácil é o estágio obrigatório, né, pessoal? Então, algumas universidades, elas já prestam um serviço para o aluno, do aluno já se formar com o CRBM provisório, isso é muito legal, porque eles já cuidam da documentação, eu acho bem interessante, a minha não tinha essa facilidade, eu tive que correr atrás, e aí entrem no site do Conselho Regional de Biomedicina da sua região e vejam lá quais são os trâmites, mas normalmente a gente tem que mandar o diploma comprovando, né, tanto a questão da colação de grau para as carteirinhas provisórias, né, e quanto para cédulas provisórias, quanto depois para a definitiva precisa do diploma já, tá? Porque o diploma demora para sair, né, gente? Então precisa daquele comprovante da colação de grau, de que certificado de conclusão de curso, aí depois para você pegar a carteirinha definitiva, aí você vai precisar do diploma. Gente, eu morri de medo de mandar pelo correio, tá? Porque eles falam que você manda pelo correio o original, imagina que eu vou mandar o meu documento original pelo correio, se eles perdem meu diploma, pelo amor de Deus, eu fiquei morrendo de medo. Eu fui lá para São Paulo pessoalmente levar a minha, toda a minha documentação, porque eu sou dessa que tenho medo, né? Mas assim, mas a Campinas não é muito longe de São Paulo, então eu fui conseguir levar lá, não sei a distância entre o seu conselho, onde é a sede do seu conselho regional, então fica aí vocês atentos, se mandam via correio ou se vão lá pessoalmente levar essa documentação, tá? Ok, pessoal, vocês já tiraram então o CRBM de vocês? Qual foi a habilitação que vocês conseguiram? Como vocês conseguiram? Me conta aqui mais nos comentários, comentem aqui, vocês mandaram pelo correio ou vocês foram pessoalmente? Então deixem aqui o comentário, se não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem aí o tal do sininho para receber as notificações e deixem aqui o like para ajudar a divulgar esse vídeo, espero ter ajudado vocês, até a próxima, beijo, até!